Salve rapazes, suave com o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês E seguinte rapaziada, finalmente chegou o dia Pra quem tá acompanhando os vídeos aí sabe que Eu ia comprar um carro Eu tenho um sonho desde moleque E mano, eu tô sem palavras E mano, eu tô sem palavras Eu vou mostrar pra vocês porque vocês sabem que O que eu passo eu compartilho com vocês E eu quero compartilhar esse momento feliz que eu tô sentindo também Que talvez seja O momento mais feliz dos meus últimos tempos Pra você dizer, tá ligado? E ela já tá ali fazendo a revisão E mano, assim que você pega um carro Eu recomendo você fazer uma revisão Tipo assim, você não sabe o passado do carro, entendeu? E é bom fazer sim uma revisão, mano Pra você saber tudo certinho Se o carro tá bom ou se tá ruim Enfim, o que tem de defeito Ela tá fazendo a revisão ali Vou mostrar pra vocês ela agora Você é louco, eu tô muito feliz E aí, o que você achou dela? Ela sabe o que Vixe Maria, eles não sabem como que ela é ainda Eu quero ver você montando aqui também lá 100 por hora Estão preparados? Estão preparados? Então é isso aqui Moleque, eu não tô acreditando ainda Acho que Alguém vai ter que me beliscar ainda pra me acreditar, mano Que, sério, eu não tô crendo Vou abrir ela pra vocês aqui Daqui é a Saveiro É uma Cross G5 Mano, tá impecável Banco de couro Cabine estendida Com volante multifuncional já Tá ligado? Mano, tá linda, tio Oi? Não tem essa aqui na entrada Não? É outra, já tá mudando Essa estática de conservação de banco e tudo, hein? Não é, filho, é saco Ah Não é, filho, não é do carro que você chegar e fala Vixe, greta, sai fora Ah Tem carro que chega ali, eu já falo pro cara, sai fora Não precisa nem ficar olhando Entendeu, filho, tá? Não sei se tá paqueirando, não A coisa já foi mexida, tá? Já? Já A coisa já foi mexida Aqui foi retocado com o pincel, ó Hum, verdade É a marca de chave Você consegue pegar também? Sim Mexido de frente, ó Dá um sinal, tá vendo? Mexido, né? Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu nessa parte Vocês viram que a Sabeira Vermelha passou por uma revisão E nessa revisão o cara falou pra mim Que ela tinha o risco de ser leilão Porque ela já tinha sido bastante modificada Capo trocado, pintura trocada Atrás tinha sinal de batida que foi trocado também A tampa foi trocada, pintura A lateral já foi pintada Os bancos na original, tava tudo bem gasto Então, tipo, o eixo tava dando problema já Então, tipo assim, vários probleminhas que tava dando nela já E tava numa quilometragem que o pessoal lá da revisão Falou que poderia ter sido alterada O cara conversou comigo até então Eu tava interessado e tal Só que foi aparecendo mais problemas Chegou no dia de transferir o documento O dono meio que ficou um pé atrás, né? Tipo assim, ele tem um carinho pela Sabeira Ele queria montar um projeto dela e tudo mais Ele tava falando comigo E ele acabou ficando nisso Ele acabou ficando com a Sabeira Ele não quis mais vender Ele quis montar o projeto dele Não sei se vendeu pra outro, enfim Mas acabou dando nisso E aí depois disso aconteceu isso aí Vou voltar pro vídeo agora, temporão? Pera aí Rapaziada, vocês viram o que aconteceu aí? Infelizmente, né? Mas não vamos desistir não Vamos desistir do sonho Vamos atrás Agora a gente tá indo umas concessionárias aí Ver se a gente acha algum Algum modelo Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Mano, aconteceu outro BO aqui, tio A gente tava vendo estacionamento aqui Mano Saindo com o carro O cara bate o nosso carro Acabou com o para-choque, velho Não, isso aqui dá pra... Sabe aquela água quente? Bota a água quente e volta Já vem com a marítima, né? Vem, vem Vem com esse Santo Antônio também, né? A roda 15 Nossa, mudou bastante Olha, já vem com o ultimídia Então Esse aqui O outro até é um pouquinho menor Rapaziada Apareceu outra savela Dessa vez Preta E eu amo preta Eu amo a cor preta Sério, ela tá linda É a cross, né? A savela cross Sinceramente, eu amo preta Tá maravilhosa Meu Deus do céu Colocionado nela Vamos ver ela aqui por dentro Que eu não vi ainda Nossa É aquela... Aquele padrão da cross, né? Olha a interna dela Tá linda Meio acinzentada em cima Tá os bancos originais dela Feito de couro da lateral, né? E aqui é pano Pano, tá linda Já tá com a rodinha, ó E passa, somzinho Vamos ver aí a proposta Mas Rapaziada Essa Tá pedrada Coisa linda, mano Meu Deus do céu Apoixonado nela Agora vamos ver, né? Vamos ver a proposta certinho Vamos ver se Se dá negócio Se dá tudo certinho E eu volto pra falar pra vocês Mas, mano Tá perfeitinho, tchau Perfeitinho Mas aí, rapaziada Eu quero saber de vocês Compro ou não compro a Saveiro? Eu quero que vocês vão agora Na minha última foto do Instagram E comentem ou não Demorou? Eu quero que todo mundo Vai lá e comenta E também quero que vocês Comentem aqui embaixo Sim ou não Compro a Saveiro Ou não compro a Saveiro? Matheus Mano, eu tô Apaixonado por ela Tô em choque Então vai depender de vocês Deixem nos comentários aqui Vai na minha última foto lá Comenta também Demorou? E mano Finalizando o vídeo por aqui Sobe o B.O. Fumando atrás de carro É confusão É tenso Sério É tenso Mas Temos que ir atrás Coisa de gente grande Tem que resolver Então É isso Vídeo ficando por aqui Se você gostou Deixe seu likeão aí Não se esqueça de se inscrever no canal Se você for novo Comenta aqui abaixo Estamos juntão E eu tô Eu tô ansioso Não sei se eu comenta Vai depender de vocês Então deixem nos comentários aí Demorou? E é nóis Falou